Ele disse que deu a ordem, depois disse que não deu. Ele largou lá, preso, que nem um negro qualquer. Eu sabia que ele não ia mover uma paia pra me ajudar. Até que chegou o Rafael dizendo que iria falar comigo. O Rafael foi interlar falar com o Passão C? O fio da das duas, o bisneto de Pai José? É, o Rafael, o topetudo, o valente, o bisneto de Pai José. É, aquele que eu fiquei arrastando pelas ruas da cidade, pelas estradas, e até a senzala do barão. O nosso irmão, Rafael. Você não repete isso. Você não é nosso irmão. O Rafael que me disse quem eu sou, eu também não sabia. Ele e os amigos dele lá da capital fuçaram a minha vida até descobrir quem eu era. Tudo que ele falou, o que eu me lembro, é de uma negra com a mão com o dedo fartando, me acarinhando, desde que eu era menino. Pois eu tô achando muito pouco, essa é a sua razão. Pra largar de servir os brancos e se bandear pro nosso lado. Minha cor não é uma boa razão, não? Minha cor não é uma boa razão, não? Minha cor não é uma boa razão, não? Bruno, venha cá. E me dê o seu chicote. E hoje em diante, eu não quero mais ver isto em suas onças. Eu quero que vocês erguem uma fogueira em volta desse tronco. Mas, seu varão... Nós vamos queimá-lo, feitor, para que ele desapareça para sempre da história dessa fazenda. E os ferros? Eu não quero mais ferros dentro daquela senzala. Vamos pegá-los. Vamos trazer todos os ferros e vamos jogá-los nessa fogueira. Grande Bruno, não ouviram o que eu disse? Vamos erguer uma grande fogueira em volta desse tronco. Eu vou obrigar eles a trabalhar. Traga os ferros, feitor. Eu estou mandando. Obedeça. Eu vou te 37, 23, 24, 25, 22, 25, 27, 23, 28. Eu vou te 16, 35, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 28, 29, 29, 39, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 31, 39, 30, 30, 30, 30, 70, 30, 31, 29, 30, 27, 30, 31, 250, 35, 31, 31, 32, 40, 31, now주�iro. E aí, 10, 30, 31, 31, 32, 38. Não, eu não tenho esse direito. Faça isso você, minha filha. Acenda o senhor a fogueira, papai. Eu quero que seja você, senha moça. Você lutou por isso. Faça você. E hoje em diante, eu não quero mais ouvir cantos de dor nessa sezala. E hoje em dia, eu não quero mais ouvir cantos de dor. E hoje em dia, eu não quero mais ouvir cantos de dor.